Almina Afonso, nome da principal praça no centro da cidade de Martins e Almina Afonso também é uma cidade do Rio Grande do Norte e para a minha alegria, a família Carlos do Rio Grande do Norte tem suas origens no município de Almina Afonso uma cidade do alto oeste de Potiguar então conhecer Martins, a segunda cidade mais alta do Rio Grande do Norte conhecer esta cidade serrana vale a pena e visitar a praça de Martins é um verdadeiro paraíso aqui no centro da cidade aqui tem casarões históricos, casarões preservados na época da presença europeia na região como também tem aqui ao lado a matriz da Imaculada Conceição visite Martins e viva as maravilhas desta terra